Temos uma questão importante para falar, a gente sabe que o Centrão agora também está de olho no Ministério dos Esportes, é isso. A Ana Moser, como a gente já vem mostrando, a gente vem falando aqui também, e a gente principalmente sabe que ela entrou na mira do Centrão depois de impor restrições para receber parlamentares e após os vetos também a Lei Geral do Esporte, né, Juca? E agora está na mira do Centrão, é mais um Ministério que eles estão querendo abocanhar. Lembrando que, assim como o Ministério da Saúde, são duas ministras que não estão ligadas a nenhum partido, né, estão lá por serem realmente técnicas e muito competentes, né? Obviamente o Centrão está de olho nisso, né? Então, acho que você introduziu muito bem o assunto, quer dizer, lembrando que ambas não são de nenhum partido político, o que evidentemente as enfraquece, elas não são moeda de troca, né? Ambas são mulheres, isso também é importante, né? É importante, né, dentro da misoginia nacional e da qual o Centrão é grande representante. Acrescente o fato, no caso da Ana, Claro, não quero comparar a importância do Ministério da Saúde com o Ministério do Esporte, nem muito menos de orçamentos, né, que chamam a atenção da sede do Centrão. Não quero comparar as duas em cada uma de suas áreas, né? A Nízia é uma cientista de primeiríssimo patamar mundial, a Ana Moser é uma ex-atleta de primeiríssimo nível naquilo que ela fez a vida inteira, que foi jogar vôlei e se dedicar ao esporte. Por que o Ministério do Esporte hoje virou alvo de copiça? Por causa das apostas, por causa da regulamentação que vem aí, por causa de novos dinheiros que entrarão no esporte. Então, trata-se de muito interessante, deste ponto de vista. A Aninha não é exatamente uma política. Eu, nesse aspecto, a comparo muito à ex-presidenta Dilma Rousseff. Ela é bem capaz de dizer, não, não, não vou receber, não. Esse cara aqui vem me achar cá, eu não quero conversa com ele. E isto colabora, obviamente, para desgastá-la junto à classe política. Eu quero deixar claro para quem nos ouve que eu sou perfeitamente capaz de entender que um presidente da República, num sistema de coalizão como este nosso, de frente ampla, como foi a que o elegeu, precisa tomar certos cuidados e precisa fazer cálculos. O que eu ganho é mais importante do que eu virei a perder. Agora, eu não tenho dúvida nenhuma que, caso ele entregue o pescoço da Ana, o esporte perderá muito. Porque é a primeira vez, desde o Pelé, que nós temos alguém do esporte, voltada para o esporte e disposta a implantar uma política esportiva no Brasil. Qualquer outro que venha da classe política, apenas por ser da classe política, será mais do mesmo. Será mais Aldo Rebelo, será qualquer coisa. Não vai contribuir com nada para o esporte. Somos todos, Ana Moser, uma pessoa brilhante, cuja intenção ninguém tem qualquer tipo de dúvida. E isso é difícil quando a gente trata de pessoas que estão ocupando cargos de ministério, etc. A gente sempre fica naquela dúvida da intenção. E é uma das poucas pessoas que eu acho que ninguém tem dúvida da boa intenção que tem. Então, bravamente aqui, lutaremos juntos com você, juntas também, porque você merece. Você merece, Ana Moser. Já fizemos, viu, Edu? Já fizemos um abaixo-assinado com coisa de mais de duas mil assinaturas, de gente muito importante do esporte, da área cultural, e para entregar ao presidente Lula, deixando claro qual é a nossa posição que Ana Moser... Que o esporte não está à venda. É isso. Está aí, inclusive, na tela, vamos chamar. Ana Moser fica, tá? O abaixo-assinado. Isso. E está aí, a gente vai colocar o link para vocês também. A gente convida a nossa audiência para assinar. Eu já assinei. Quando vocês mandaram aqui, uma das coisas que eu estava fazendo aqui, eu assinei na hora para não perder tempo. Acabou de abrir o negócio. Vamos ver o poder do ICL. Está escrito que 1.192 assinaram. Vamos lá, gente. Vamos todo mundo no link. Aí, quando a gente fechar, a gente já mostra. Vai ter mais de 1.500, você vai ver. Mas acho que dá para ir milhares e milhares e milhares. No do MST, mais de 20 mil pessoas assinaram quando a gente chamou. Então, todo mundo que está assistindo aqui, vai estar no link ali, clica e bota ali. É o nome e-mail, entendeu? Eu botei aqui, enquanto no programa eu fiz aqui rapidinho. Vamos todo mundo fazer. É importante a nossa força para a Ana Moser. Está ali o link para vocês nos comentários. É clicar. No final do programa, a gente dá a parcial para vocês. Na semana passada, teve uma campanha, a Anísio Trindade fica, né? Agora a campanha, a Ana Moser fica. E é só a gente olhar para onde o Centrão está olhando. Nunca é uma coisa republicana. O Centrão está indo lá para melhorar o esporte brasileiro. O Centrão tem muito interesse em melhorar a saúde do Brasil. Coisa nenhuma, né? A gente sempre olha, o Centrão está olhando, tem o interesse que normalmente é ganhar dinheiro com alguma coisa. Então, como o Juca bem disse, tem a ver com as apostas esportivas, que eles fiquem muito longe do governo, de uma forma geral, mas em especial desses ministérios. Aqui, galera, eu falei que tem o link, eu falei que tem o link. Está todo mundo pedindo no chat aqui, cadê o link, cadê o link? Põe, por favor. Ó, o pessoal colocou. Agora está o link. Eu não vi ainda no nosso chat, não. Põe e fixa lá, por favor, gente. Não está no chat do YouTube, não está. Põe ali, por favor, que o pessoal, para poder ficar fácil. Se tem internet, as coisas têm que ficar fáceis. Tem que ser um clique, tem que olhar e estar ali, porque senão deixa para depois. É o mundo da desatenção, é o mundo onde tudo é efêmero, é o mundo onde o assunto muda. Então, vamos ajudar as pessoas. Ó, não está o link, o pessoal está reclamando. Estou junto com o pessoal aqui reclamando. Estamos juntos, galera. Então, o pessoal já vai colocar aqui da produção. Bota no chat, por favor. É só copiar e colar ali no chat e fixar para o pessoal poder... Para o pessoal poder... É muito importante. A gente está falando de uma das pessoas que a gente, enfim, mais admira nesse conjunto de ministros e ministras. Tem pessoas incríveis, como o Silvio de Almeida, que veio aqui ontem. Mas a gente quer... Ó, está lá. Agora está. Acabei de ver. Olha lá. Está postado no chat. Então, vamos só fixar e postar várias vezes, porque vai passando para cima. Mas o chat já está aqui. Tá bom? Vamos lá. Eu quero falar só mais uma coisa e dar um depoimento pessoal aqui. Também conheço a Ana há muito tempo, desde 1999, quando eu entrei na ESPN. A gente teve a oportunidade de trabalhar juntas. A Ana, inclusive, surfa também, pega onda de longboard. Mas o trabalho da Ana, gente, à frente da Caravana do Esporte, é um trabalho que já tem aí quase 20 anos também. Eu tive a oportunidade de trabalhar dois anos com ela, de 2016 a 2018, viajando o Brasil, levando a Caravana do Esporte para as cidades com os menores índices de desenvolvimento humano do país. Viu o trabalho que ela faz, que é importantíssimo, desenvolvendo o esporte, esporte para todos, nessas principais cidades e, principalmente, nos municípios onde as crianças não têm acesso ao esporte. Junto com ela, pessoas que são importantíssimas também nesse trabalho, como o professor João Batista Freire, que são nomes reconhecidos. Então, assim, a Ana tem, não é só uma grande esportista, ex-jogadora de vôlei, ela tem um trabalho social com o esporte que é exemplar. Então, ela sabe muito bem o que ela está fazendo, é um nome muito bem colocado para assumir e estar à frente do esporte no Ministério. Né, Juca? Só para a gente ir fechando por aqui. Sem dúvida nenhuma. Ela é a pessoa certa. Foi um golaço. O Lula surpreendeu a todos quando a indicou, revelou estar com a sensibilidade correta ao indicá-la e agora está sofrendo pressão. E eu sei que se ele acabar sendo obrigado a tomar uma decisão que não é a que o coração dele gostaria, ele vai sofrer com isso. E eu acho que cada vez mais está na hora de resistir, né, e não se curvar diante desse tipo de apelo. Você não tem a dúvida, Vivian, se fosse dado ao Centrão escolher um esportista, não escolherá um esportista, escolherá apenas um político, um deputado, né, tem até o nome aí do Silvio Faria, do Republicanos e tal. Se ele fosse, se o Centrão tivesse que indicar um esportista para um cargo desse, indicaria o Robinho, entendeu? Indicaria o Felipe Melo, o Daniel Alves, o Neymar, essa gente. O Lula indicou a Ana Moser, acima de qualquer suspeita, intocável, do ponto de vista da competência, da honestidade, né, dos propósitos, da vida pregressa, tudo. Do exemplo que ela é. Então, é hora de resistir. Eu sempre digo isso e vou continuar a dizer. Olhe para o que faz o presidente da Venezuela, da Colômbia, o senhor Petro. Veja como ele está sendo capaz de resistir, mobilizando as bases que o elegeram. Nós não podemos ficar apenas na conversa dos gabinetes, do parlamento. É necessário mostrar que tem força na rua. Veja a diferença. Quando Lula foi vítima de injustiças, no STF, inclusive, houve mobilização. Quando Lula foi preso, quase dois anos de gente na porta da Polícia Federal, em vigília. Veja o que está acontecendo com genocida. Ninguém na porta do Tribunal Superior Eleitoral. Veja o que foi a passagem dele. Uma das primeiras, sozinho, num aeroporto. Ele que fazia quebra-queixos espontâneos no aeroporto, não é? Brilhantes. Quando tinha a estrutura para levar gente. Veja o que aconteceu no Santos Dumont com ele. Então, é hora da gente acreditar que há uma virada no país e que é necessário respaldar aquilo que foi a vontade popular. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL